Oi pessoal, estou aqui no Snack Maria, é uma lanchonete brasileira que eu sempre de curiosidade conheci hoje nem aqui e tenho um amigo meu também aqui. Vou mostrar pra vocês como é que é a lanchonete. Tem um monte de charmosinhos e gostosos os negocinhos aqui, tá? Comi um pastel de carne e tomei um café expresso e comi pão de queijo também. Vou mostrar pra vocês aqui então. Vou tirar a câmera, tá bom? A decoração, como é que é legal. Aquele painel ali vai mudando. Só se eu mudar agora. Ó, mudou, tá vendo? Essas comoções. Aqui tem a decoração em cima. Olha, eu apaixonei pela decoração. Tinha permissão pra filmar, né? Comi um pastel com os queijo, tomei um cafezinho. Olha que fofo, olha. Ficou verdadeira essa coisa. Tem sal e pimenta. Acho que é bem charmoso, gente. E ali é o banheiro. E ali tem uns preços no painel tudo direitinho. Porque o painel não fica mudando, não. Aquele ali muda, tá vendo? Tem café, tem bolo, tem salgado, tem sanduíche. Olha que chique que a decoração. Vou entregar produto. Agora eu vou lanchar aqui quando eu venho entregar produto em um salão. Uma amiga falou que não era gostoso. Aí... Eu precisava comprovar com meus próprios olhos. Com minha própria boca, quer dizer, também, né? Olhos e bocas. Olha a mesinha charmosa, de madeira. O chão é de cimento queimar. Acho que é legal. Os tamburetinhos. Quem quiser sentar ali também no tamburete. Ou quem quiser sentar na mesa. É pequenininho, bem charmoso. Tem os refrigerantes. O banheiro não foi lá, não. Deve ser tudo bonitinho, né? Eu não imagino. Com musiquinha de fundo não muito alta, mas assim... Podia ser um pouquinho mais baixa a música. Meu amigo fazia o vídeo pro YouTube, só que ele parou. A gente vai continuar, né? Ele gosta dos meus vídeos de culinária, de comida. Ele falou, faz mais vídeo de comida. Só que vocês aí do Brasil, vocês preferem meus vídeos de abertura de caixa, mostrando a revista, né? Vocês gostam assim. Isso é legal. Apesar que essa rua aqui é... Não é uma rua muito bonita? Salve os trechos. Só me almoço sem querer. Não é uma rua muito bonita? Mas acontece que... Os comércio que tem aqui são... Assim, o mais bonitinho que eu acho aqui. Tem um salãozinho também, que é até bonitinho também, Onde eu fui entregar produto. Não vendeu ela pra mim. Eu não quis comissão não, sabe? Ela quis brindes. Então eu dei brindes pra ela. Não sei se o pessoal quer carioca. Meu amigo é carioca. Olha aqui. Legal. Eu gostei. Olha como é que origina essa cadeira. Achei bem diferentona, né? Gostei. Achei bem diferente. Ah, já sei. Pegaram uma cadeira comum. Mas é que todo o design é todo diferente. Ah, eu gostei do design. O que eu amei foi a decoração. Ai, meu irmão que me ofereci de irmão ia adorar. Acho que ele adora a coisa do coração. E eu ia pegar umas ideias pra ele. Tati. A decoração no céu, né? Ai, não quero que seja um vídeo triste. Um vídeo alegre. Todas as coisas bonitas que eu vejo eu lembro dele, sabe? Não tem como. Não tem como. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, gente, curte e compartilha com os seus amigos. E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, tá? Não tem como eu ficar falando alto aqui, porque tem gente numa chonete e pega mal, né? E a música também tá um pouco alta. Se essa música vai atrapalhar o vídeo, se você mora aqui na região onde eu não... Vem conhecer aqui o Snike Manita. É bem bonitinho, bem charmosinho. O pastel de carne vem com os cubinhos bem pequenininhos de batatinha. Pra mim podia ser até maiorzinho. Faz tempo que eu não como um pastel assim com cubinho de batata. Gostei. Dá uma assim, uma umedecida assim. Fica mais suculento o pastel, né, de carne. É, tem torta de frango. Tem muitas coisas gostosas aqui. Eu vou vim aqui mais vezes. Pena que não é mais só perto da rua, né? Pena que não é na ferro, lá pra fazer bomba. Um pouco longe da minha casa. Mas, quando eu vier aqui, nessa região, eu vou passar aqui sempre. Eu gostei. Vou chamar o Jorge pra vim cá. Comer coxinho, que ele adora coxinho. Então é isso, beijos. Tchau, tchau.